Estou aqui ao lado da Leonora Ferreira, ela é presidente da Associação Mulheres de Lenço e vai trazer algumas novidades, inclusive dispensa comentários, dispensa apresentações da associação que aqui em Rolim de Moura já é bastante conhecida, até pelo excelente, brilhante trabalho que é feito com relação a questão das pessoas que estão em tratamento com câncer. Leonora, nos passe mais informações, vocês vão estar desfilando no 7 de setembro, é isso? Olha, boa tarde, é um prazer receber vocês, o pessoal da CIC TV que tem sido nossos parceiros, sempre está conosco e sim, nós somos convidados pelo pessoal da prefeitura para que eu possa levar minhas meninas para nós desfilarmos no dia 7 de setembro. E como é que vai ser isso? Vocês vão, vai ter um uniforme especial, uma bandeira, como é que vai ser a ideia? Sim, nós vamos vestir a camiseta da associação, todas com a nossa camiseta, que é da Associação Mulheres de Lenço nós vamos estar com os nossos lenços e vamos estar lá fazendo o bonito, porque parceria é parceria e essa família é uma família muito parceira. As Mulheres de Lenço, nós estamos sempre assim unidas e sempre torcendo uma pela outra e nada mais justo que no dia 7 de setembro estarmos lá todas juntas. Falar um pouco a respeito de apoio, como é que tem sido agora, pós pandemia, a questão desse apoio, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem? Como é que tem sido isso? Tem ficado um pouco aquém e se tem ficado aí, a gente, você até pode fazer aí um convite para que as pessoas se voltem novamente para essa questão dessa ajuda, né? Como é que está essa situação? Então, nós voltamos agora a atender presencial, nós não paramos nem um dia de trabalhar durante esse tempo da pandemia, nós continuamos trabalhando. Agora nós voltamos a todo vapor, nós estamos com psicólogos trabalhando, nós estamos com fisioterapia, né? Nós não voltamos com terapia ocupacional ainda, por enquanto nós estamos organizando, tivemos que fazer umas mudanças aqui para que ficasse melhor para as mulheres na fisioterapia, então nós não voltamos ainda. Nós vamos voltar talvez daqui para o mês que vem, nós vamos voltar com a terapia ocupacional. E aí a gente, nós estamos na fase, né? E como você disse, pedir ajuda, nós estamos agora entrando numa fase do nosso jantar, então a gente precisa de parceiros. Isso é fato. Nós estamos correndo atrás de parceiros para que venham somar conosco nesse jantar, que está vindo agora o dia 14 de outubro, né? E a gente quer a sociedade conosco, porque vai ser num local maravilhoso, que vai ser agora aqui na ABB, né? A Rosana veio com a parceria, o pessoal da ABB, né? Veio com a parceria conosco para nos abençoar. E a gente quer a bênção da população de Rolim de Moura também. Falar da importância da associação é sempre estar amando. Então, não tem outra palavra, é amor. E o vir somar conosco é a parte financeira, que é o que nós precisamos. Porque nós aqui, nós vivemos da ajuda da população. É a população que nos abençoa. Através do bazar, através do chá, né? E através do nosso jantar. Então, o que nós estamos precisando agora é que você compre o nosso jantar, que você venha conosco, some conosco, venha fazer parte desse momento. E nós precisamos mesmo da população, porque nós estamos aqui, porque a população tem nos ajudado muito. Comprando o nosso jantar, participando, doando. A gente tem doação da população, então, isso nos ajuda muito. É o que nós precisamos aqui. A gente tem doação da população, então, isso nos ajuda.